E o vídeo de hoje é uma parceria do Cozinha com Amor e Vinho e o Cozinha Sem Frescura Não esquece de aqui embaixo no box de informação conferir o link da receitinha que o Cozinha Sem Frescura escolheu, tá bom? E o livro escolhido para essa receita vai ser esse Arroz, Feijão e Companhia, tá bom? E a receitinha que eu escolhi dessa vez foi essa aqui, Arroz de Braga, tá bom? Bom, e para começar a receita eu coloquei aqui na minha panela um pouco de óleo, tá bom? Eu tenho aqui 800 gramas de peito de frango picado em cubinhos, eu temperei esse peito de frango com sal e pimenta, tá? E deixei ele aqui uns 20 minutinhos para pegar o sabor E tenho aqui 150 gramas de bacon picadinho Eu vou colocar esses dois aqui na minha panela, tá? E vou refogá-los até que eles fiquem bem douradinhos, tá bom? Bom, já tá assim, ó, aguardadinho, tá bom? Eu troquei de panela aqui para ficar mais fácil Aqui eu tenho 300 gramas de linguiça paio e tenho 150 gramas de calabresa Na receita pede a linguiça portuguesa, mas eu não encontrei linguiça portuguesa Então eu coloquei a calabresa no lugar, tá bom? 150 gramas de calabresa e 300 gramas de paio E eu vou deixar fritar aqui junto por uns 5, 8 minutinhos, tá bom? Bom, refogadinhos, olha Tudo bonitinho aqui Eu tenho aqui 4 tomates sem pele cortadinhos, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos metade desses tomates E vou adicionar aqui duas xícaras de água fervendo E vou tampar essa panela e vou deixar ela cozinhar por mais ou menos 15 minutos, tá bom? Bom, aqui já cozinhou pelos 15 minutinhos, tá? Ó, fica assim o caldo bem grossinho ali embaixo, tá bom? Bem vermelhinho do tomate Eu vou adicionar agora, ó O restante do tomate que a gente cortou, tá? Dos 4 tomates E vou adicionar aqui também, ó Meio quilo ou duas xícaras e meia de arroz, tá bom? Vou misturar aqui, tá? E vou adicionar aqui 5 xícaras de água fervendo, tá? Vou acertar o sal Vou tampar a minha panela e vou deixar cozinhar em fogo baixo, tá bom? Aqui o arroz já tá quase seco, ó Ainda tá úmidozinho Eu vou desligar o fogo, tá? Vou adicionar aqui salsinha e cebolinha, tá? A gosto Vou misturar aqui E vou tampar essa panela e deixar o arroz aqui descansar cerca de 10 minutos, tá bom? E servir logo em seguida, olha aí Como que fica o nosso arroz E o resultado desse arroz, olha isso, gente Super molhadinho, ó O arroz soltinho Mas fica bem úmido Super recheado, olha E o sabor disso, gente Vocês não tem noção do sabor que ficou esse arroz Então faz aí, tá? Garanto que vocês vão amar o resultado Não esquece de ir aqui embaixo no box de informações, tá? Conferir o que a minha amiga K, tá? Do Cozinha Sem Frescura Escolheu pra gente nesse livrinho Vamos ver a receitinha que ela trouxe, tá bom? Tá bom?